Oi gente, tudo bem com vocês? Começar aqui mais um vídeo para o nosso canal Gente, hoje eu vou mostrar a vocês qual o tema da festinha de Lucas E vou juntamente com vocês organizar aqui as coisas que estão faltando Já está bem pertinho e eu ainda não organizei muita coisa Na verdade eu vou começar a organizar agora Já está a noite aqui, cheguei na porta do trabalho E aí eu vou tentar fazer isso tudo aqui hoje E aí deixa eu mostrar aqui para vocês Eu vou virar aqui para vocês para mostrar aqui o tema e o que é que eu vou fazer Mas antes deixa aquele like e bora para o vídeo Gente, aí ficou assim Esse aqui é o tema da festinha dele Deixa eu ver assim É dos transformes, né? Os carros que viram robôs E eu tinha pedido para o rapaz da gráfica fazer Esse adesivo para colar na lancheira Só que eu achei, gente, ficou bem pequena Mas vai assim mesmo, né? E aí eu tinha pedido para ele colocar personagens separados aqui Nessas tagzinhas que a gente vai colocar aqui no tubete E nas outras coisas Só que ele acabou fazendo tudo da mesma forma E aí, gente, vai dessa forma mesmo Agora eu vou colar aqui na lancheirinha Vou colar no pirulito E vou colar no tubete E aqui nos cones E aí depois que colar tudo Aí eu vou começar a encher as lancheirinhas Já deixar tudo aqui pronto Então, gente, vamos lá para o vídeo Vou colocar logo nessas lancheiras azuis Eu acabei comprando mais algumas coisinhas Para colocar na lancheira E comprei mais essa lancheirinha aqui Amarela, né? Aí eu vou logo colocar aqui nessas luzes Porque só veio 16 tagzinhas dessa aqui E aí vai ficar 4 lancheiras dessas aqui sem luteiras O Lucas já escolheu a dele Ele disse que é azul Porque azul é a cor preferida dele E já montando aqui Vai ficar mais ou menos assim E nessa daqui vai ficar assim Bora lá O Lucas já escolheu! E aí vai ficar 3 lancheira E aí vai ficar Tchau, tchau Tchau, tchau A gente terminei aqui de encaixar todas as caixinhas pirâmides Agora é só colar os adesivos, né? Aí eu queria mostrar aqui a vocês Essas caixinhas vêm abertas, mas tem todas as marquinhas Aí a gente só vai deixando mais forte essa marquinha, dobrando E aí depois é só fazer o encaixe dela Ó Assim Aí agora Vou colar os adesivos em todas E depois Vou estar colocando algo aqui dentro, tá bom? Tá bom? Tá bom? Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. É tipo um papelzinho de beijo, só que ele é confininho assim. Aí tem essas cores, amarelo, azul e vermelho. E aí vai enrolar nessa balinha de coco, gente, que é uma delícia, pra sinal. Só que eu não vou fazer isso aqui hoje, porque eu tenho medo de abrir e vir formiga pra cá, né? Vou deixar pra fazer isso aqui no dia mesmo. Aí por enquanto vou deixar fora e agora eu vou mexer as lancheiras, né? Aqui tem os saquinhos, vou colocar nos saquinhos aqui, amarrar e depois coloco dentro da sacolinha. Aí vou separar tudo aqui junto com vocês. Gente, eu dei uma meia separada aqui, né? Já abri aqui, ó, o bis. Aqui, ó, achei tudo separadinho. Aí eu vou fazer da seguinte forma. Eu vou pegando um saco de cada vez e vou colocando uma coisa de cada, né? Tem esse pirulito, tem esse doce aqui, aí tem esse outro pirulito aqui, aí tem esse biscoitinho, o brinquedinho, aí tem essa balinha, essa balinha, esse chocolate, o chiclete, o bis e esses outros aqui. Aí tem o salgadinho que tá aqui e tem a paçoquita. E aí eu vou passando de saquinho em saquinho e por final eu amarro tudo e coloco dentro da sacolinha aqui. Ó, gente, até que não ficou tão fofinha, não. Agora eu vou amarrar aqui o fitilho. Pra poder colocar dentro da sacolinha. Assim. Colocar aqui na sacolinha. Prontinho, gente, ó. Tá aqui. Essa folha certinha. Então eu vou fazer isso em todas. Gente, olha só que legal. Do que sobrou, né? Eu fiz essa sacolinha aqui, ó. Aí amarrei assim. Na verdade eu estou amarrando assim. E aí eu vou colocar dentro do meu cubete. Aliás, eu vou colocar aqui dentro do cone, ó. Tá certinho, tá no mesmo formato. Vou colocar assim. E aí eu vou fechar. Olha só. Eu vou ter que colocar uma fiquinha aqui, né? Porque senão ela vai ficar abrindo. E aí, ó. Ficou bem pesadinho. Eu vou fazer isso em todo. Vou colocar a fiquinha. E aí, gente. Estou toda aqui pra terminar. Porque eu estou já aqui. Correndo de sono, né? E amanhã eu vou acordar bem cedo pra ir pra trabalhar. E aí, gente. Ninguém acertou o tema, né? Que eu falei. Eu disse a vocês. Vocês... É, eu sabia que vocês não iam acertar, né? Porque não é um tema, assim... Que está em alta, assim, na atualidade, né? É um tema que já é bem antigo. Já é bem conhecido. Mas é um tema que também não é muito usado, né? Pra... Pra fecha, assim. Mas... É... Luta posta, né? Desse desenho. E minha irmã, ela... Como ela ganhou, né? Esse... Painel. Que a gente quis aproveitar, né? Gente, vamos lá montar todos. E aí eu volto pra mostrar vocês. Como se quiser, tá bom? Como é essa? Então, terminamos aqui. Ainda sobrou... Essas coisinhas aqui. E aí, gente. Mexi os pão todos. Estou aqui, ó... Organizando, pra guardar. Aí, aqui tá as lancheiras. Pronto. Vou colocar no saco também, pra guardar tudo. Aqui estão as outras. E ali tá as coisas que eu vou organizar mais pra frente. Lucas tá aqui, ajudando, né? Mãe? Eu já vi o lixo que tava lá fora. Muito bem. Ele juntou o saco do chão, gente. Ele tava com o lixo, tá ajudando. Amanhã, é o dia que ele tá aniversariando, né? Mãe? Vai fazer quantos aninhos? Cinco aninhos. Cinco aninhos. Já, já, né? Que já é mais de dez horas. O meu avô tá grande. É, já tá ficando grande. Eu tô bem grandinho. E aí... E aí, gente, eu vou guardar aqui as coisas. Eu tô doida pra me deitar, que já tô aqui cansada, né? Mas, pelo menos, venci. Graças a Deus, essa parte aqui, que era uma das mais trabalhosas, já deu certo. E, graças a Deus, o Lucas colaborou também. Não atrapalhou. Ao contrário, ajudou. E agora, eu vou só guardar tudo aqui. E aí, o próximo vídeo, eu vou vir mostrando pra vocês, arrastando as coisas que eu não finalizei. Vou finalizar e vou comprar as coisinhas pra organizar o dia da festa também. Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece aí de deixar o like. Você ainda que não deixou o like. Se inscreve no canal, você ainda que não se inscreveu. Escreve o sininho também. Ativa o sininho, olha aí aquilo que eu tô dizendo. Escreve o sininho também. Escreve no sininho, gente. Ele quer que vocês se inscrevem. Então, tá bom. Escreve no sininho. Então, gente, um grande beijo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Fui. Tchau. Fui. Fui. Tchau.